Oi, gente! Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Faço que me estejam bem. Como eu quero agora comer um pãozinho com ovo, gente, ó. Geminha mole, que eu adoro geminha mole, gente. Ai, ai, me lembra muito, me remete muito à minha infância. Meu avô dizia que o ovo bom, meu avô era menino, viu, gente? O ovo bom, ele tem que ser geminha mole, né? É quanto ele dizia antiga. É verdade? Não é? Não sei. Ele dizia assim, o ovo tem que ser geminha mole assim, ele dizia que tinha mais vitamina, era mais nutritivo. Se é verdade, eu não esqueci, viu? Nunca pesquisei sobre isso. Chegou aqui pra casa? Ô, meu Deus! Quem não gosta, eu respeito, mas eu amo. Deixa eu tentar botar alguma coisa aqui, peraí. Tem que botar aqui por baixo, o negócio aqui. Agora eu posso mostrar que tem marca. Acho que assim vai ficar bom. A fé maria do céu. Queria tanto mostrar pra vocês. Ah, eu acho que tá aqui, ó. Vai cortar um pouco da minha cabeça? Não faz mal, não. Esse pãozinho que botei na chapa, só pra dar uma esquentadinha, gente. Foi um pão que eu comprei ontem de tarde, porque a avó lancha de tarde, eu não lancha de tarde, não. Não, tá, mas a avó lancha. Gente, quer ver uma coisa que eu tô louca, doida pra me comer? Mas era uma mão encontrada, que eu não acho. Tayoba. Meu Deus! Eita, caiu. Na verdade, a Araruama até ganhava. Gente, a Araruama... Eu não vou dizer que eu tinha uma amiga, né? Porque a gente só diz que tinha quando uma pessoa já foi, dessa, né? Entendeu? Já recolheu. Ou então, quando existe mais amizade. Eu vim embora pra cá, mas continuou francoar uns hábitos, essas coisas. Rapaz, pensa num café quente. Quartou por aqui. Quartou, né, gente? Daqui a pouco, quem tô, cestou. Ficou apesar de uma pessoa pra trabalhar no final de semana. Caminho, né, que trabalha aqui no final de semana. Vai sair. E... Ela tá espantando só. A... A sobrinha, né? Da vó, a irmã, o que é? Ela chegou até a perguntar pra mim. Se eu queria ficar direto, sabe? Mas, gente... Eu tenho maridoado, entendeu? Não é só eu sozinha. Vou explicar pra ela que... Eu tenho a Duda. Né? Aí... Ela falou que eu podia trazer a Duda pra cá. Mas sabe qual o problema? Eu vou explicar pra você. Dê se compromete uma pessoa, né? Compromete com a pessoa de ficar. Aí ela vai pagar mais... O dinheiro que paga a pessoa que fica no final de semana. Tudo bem. Só que assim... Minha filha só tem 12 anos. É o dinheiro que eu tiro pra lavar a minha roupa. Cuidar da minha casa. Né? Lavar a cabeça da minha filha. Ela lava a cabeça? Lava. Mas pra ter o cabelo C4, que é extremamente crespo, é um lava legal. É o dinheiro que eu tenho que cuidar de mim. Meus brancos já estão gritando de novo, entendeu? Então... Eu falei pra ela que não dá, porque... Quanto seria a minha folga? Quando eu trabalhar sem folga? E eu tenho a Maria do Bar, né? Eu vi um vídeo dela lá no cinema, né? No shopping. Aqui tá frio, viu? Aqui. Eu preciso levar ela pra sair pra algum lugar de vez em quando. Depois é que eu vou todo final de semana. Porque todo final de semana a gente não tem dinheiro pra isso. Mas, por exemplo, ela tem evento na escola que é sábado. Eu gosto de ir, gente, na escola dela. Eu tenho vídeo lá no outro canal de formatura dela. Tem as feiras de ciência. Essas feiras, né? Assim, eu não fui na feira de matemática e ciência. Porque a Maria doada tá doentinha. Mas eu vou. Ela já não tem um pai presente. Aí vai ter a mãe ausente. Ah, mas aí pode trazer ela pra cá. Mas aí ela vai ficar presa aqui. Sabe? Não conhece ninguém. E... Sei lá. Eu posso tentar errada, sabe? Mas posso mexer com a cabecinha dela. Já tá sendo uma luta pra gente conseguir rodar a cabecinha dela no lugar. Com tudo que ela passou. Que... Assim... Passar por uma separação, né? Ver os pais se separar. É... Como é que se diz? Ver a situação que a mãe tava vivendo. Ver não passando mal. Passamos por muita, muito, muita dificuldade. Muitos problemas nós tivemos aí. Glória a Deus. Ai, meu Deus. Deus operou, né? Eu consegui esse trabalho. Sou muito grata a Deus. Mas... Eu também tenho que pensar... Que eu tô formando... Um... Um ser humano, sabe? Que as consequências da minha atitude hoje... Pode ter consequências lá na frente. E... Pedir tanto a Deus pra ter um trabalho. Pra poder... Não faltar as coisas em casa. Pra poder pagar o aluguel. Pra sobrar um dinheirinho. Pra de vez em quando levar ela a fazer um lanchinho. Né? Às vezes tem o aniversário da coleguinha. Da escola. Ai eu não vou estar presente. Sabe? É... Por outro lado... Ia ser bom. Por quê? Porque eu ia receber mais um pouquinho. Né? Mas o dinheiro não é tudo, gente. Se o dinheiro fosse tudo na vida... As pessoas que são... Ricas. Bem de vida. Prefiro dizer bem de vida. Financeiramente. Bem. Não teriam problemas. Não teriam filhos rebeldes. Né? Então... Eu falei pra ela que... Se não tivesse a minha filha... Até ficaria. Sabe? Porque aqui eu vim pra cá. A avó não é uma pessoa assim... Desgastante. Tem dia assim que ela tá... Nas crises dela. Tá confusa. Mas parece a avó é tranquila. Mas eu preciso ter... Mas eu preciso ter... Pra me cuidar de mim. Eu tenho uma casa, né? Preciso ligar uma na minha casa. Fazer a comidinha gostosa. Ter o momento mãe e filha. Sabe? Dez, tomar café junto. Comer junto. Parece que não, gente. Vocês veem que a Maria Eduarda... Maria... Ela assenta do lado. Ela só não tá aparecendo aqui... Pra vocês. Mas nós estamos tomando café junto. Nós almoçamos junto. É um momento assim... Que a gente constrói. Sabe? Eu lembro... Eu tenho muitas lembranças da minha infância. Que são lembranças boas. Que eu até conto aqui no canal. Pra vocês. Então, também quero que ela tenha essa... Essa mesma referência. Sabe? De lembrar os dias que a gente tomava café junto. Almoçava junto. Ou passeava. Isso é muito bom pra construção... Do cará. Caráter, né? Da personalidade da criança. É isso aí. Eu queria desabafar com vocês isso daí, né? Seria uma boa financeiramente? Seria. Vou ter que pensar o lado financeiro. E o lado... Família, né? É. É isso aí, gente. Vou ficando aqui por aqui com vocês. Esse café ficou gostoso, viu? Vou ficando por aqui com vocês, gente. Desabafei aqui eu pra vocês assim, né? Seria até bom. Porque a minha televisão também, ó... Foi pro saco. É, eu vou ver se eu consigo com a amiga ela tirar no crediário pra mim, porque eu não tenho como comprovar a renda, né? Aí eu vou tentar tirar uma televisãozinha. Porque você imagina uma criança em casa que não tem telefone pra ver um videozinho. Uma criança que não tem uma televisão. Vai fazer o quê, né? E minha filha gosta muito de televisão, gente. Muito, muito, muito. Então, gente, eu vou ficando por aqui, ó. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem nos esconderam, galera. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.